E lá vem a ponte, com calma, no toque de bola, de pé em pé, Ratão na entrada da grande área, o Regi está livre, Ratão bateu para o gol, na trave, no Cavalieri, GOOOOOOOL! É da ponte preta, Rafael Ratão, soltou a bomba da entrada da área, a bola explodiu na trave, bateu em Diego Cavalieri e entrou, a ponte consegue o seu gol, a ponte marca no contra-ataque, eram 3 contra 3, Regi estava livre pedindo, Ratão se deu bem, A bola pegou em Cavalieri e entrou, Rafael Ratão, 1 para a ponte preta, 0 para o Fluminense, Roger Flores! Luiz, como você narrou durante o lance, foi um contra-ataque, mas foi um contra-ataque construído com muita tranquilidade, com muita facilidade, sem imprimir em nenhum momento a velocidade.